Fala aí galera, Wesley aqui, trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Merge Conti. Este é um joguinho novo, gratuito para os celulares e neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho da gameplay, de como funciona, se vale a pena não baixar, certo? Mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos para não perder o novo vídeo e deixar um like neste vídeo que é muito importante para mim, então por favor, não se esqueçam do like que você me ajuda bastante, certo? Taca o dedo no like aí e vambora! Bom, joguinho novo, gratuito para os celulares, eu vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse de baixar. Ele diz que foi lançado no dia 19 de novembro, mas só liberou mesmo, foi do dia 23 para o dia 24, na madrugada, né? Estou aqui gravando na madrugada do dia 24 de novembro, tá certo? E aí vamos lá, joguinho casual de quebra-cabeça, juntar três, bem bacana. Eu estou aqui numa conversa, meu personagem principal é a Esther, e aí a gente está conversando com um carinha aqui, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, vamos pular esse diálogo aqui, tem um trabalho fora do meu caminhão de correio para, não sei, 4, 5 anos, e finalmente o correio de Newburgh tem um difícil honesto, vamos lá. Vamos pular esse diálogo aqui, vai, não é tão importante assim, não, nova missão, né? E aí vamos lá, do que se trata o game, né? Estamos aqui, tá, no nosso mundo, e... A parada principal do game é você juntar três ou mais itens iguais, né? Itens da mesma espécie, né? Por exemplo, aqui nós temos cinco desse tipo de leite aqui, né? E aí o nosso objetivo é juntar três desses leites ou mais, né? A coisa bacana do game é que se você juntar cinco de uma vez só, você ganha o dobro do próprio simulevel que é o dele, ó. Opa, calma aí, deixa eu clicar no item errado. Vamos juntar aqui, ó, e aí ele se transforma num next level, né? Ele é como se fosse um upgradezinho. Nós temos... Vou tentar mostrar aqui agora, ó. Nós temos três notas, certo? E aí a gente tem que fazer a fusão dela, né? Temos três ou mais, tem que fazer a fusão, temos três aqui, ó. E aí vai virar uma nota maior ainda. E aí a gente pode ver aqui, ó, clicando na direita embaixo, no exclamação, no interrogação, os itens e como funciona o sistema de upgrades dele, né? Para qual que ele vai se tornar, ó. Vamos clicar aqui, ó. Cadê o do dinheirinho pra eu mostrar pra vocês, ó. Clicando aqui, tá? E aí vamos lá, ó. Estamos vendo o dinheiro aqui, né? Eu tinha três daquelas primeiras cartas aqui, ó. Contas em dinheiro. E aí ela me valeria alguma quantidade de dinheiro, certo? Eu juntando ela, ocasionou naquelas outras três ali, né? Aquele bloquinho ali. Então eu tenho que juntar mais três daquele bloquinho ali pra conseguir um novo level, que é o de seis ali, ó, que ganha. Que tem um saquinho meio furado, tá certo? Então o jogo, ele é nesse estilo. Tem todos os itens dos games. Ele tem esse sistema de você juntar três e ele fazer um próximo level até bater no nível máximo do item, né? Aqui, ó. Nas moedinhas, por exemplo, ela começa pelo minério. E aí depois, três de bronze. E aí depois de bronze, de prata, de ouro. E aí essa moeda aqui a gente serve pra poder coletar e comprar itens, comprar melhorias e tudo mais, tá? Aqui, como o ouro é assim, tá? Mas tem outros itens no chão jogado por aí, espalhado, tá? Vamos ver aqui, ó. Posso mostrar pra vocês. Aqui, ó. Do leite, por exemplo. Temos... Se a gente juntar três leites vazios, vai dar uma garrafa de leite cheia. Três garrafas de leite ou mais, né? Vai dar o trio de leite. O trio de leite, três ou mais, vai dar o entrega de leite. E aí o entrega de leite vai dar o leite em si, né? Que é o que a gente vai utilizar pra poder fazer as missões, né? O jogo, ele trabalha com um sistema de missões que a gente tem que fazer as missões aqui para a Esté e pra esse outro carinha que a gente liberou, né? E aí, vamos lá. Ela aqui vai estar me pedindo, ó. Este itenzinho aqui. E aí eu não tenho nenhum uso ingrediente. Eu não tenho batata. Eu tenho batata o suficiente, né? Mas eu não tenho leite. Então eu vou precisar do leite pra poder conseguir fazer essa receita aqui e fazer o impedido dela pra ganhar aqueles prêmios ali, né? O girassol e mais ouro pra poder ganhar e fazer assim pra ter a progressão do game, tá? Ficou entendido? Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários aí que eu vou responder todo mundo caso tenha ficado na dúvida sobre o game, tá certo? Eu tô tentando aqui dar uma explicação bem básica. O jogo, ele tem um tutorialzinho, certo? Então você não precisa se preocupar caso não tenha entendido muito bem que o jogo vai te dar um tutorialzinho lá com a setinha e tudo mais. Aí, caso vocês não tenham entendido assistindo este vídeo aqui, ó. Aí, ó. Esse cara tá pedindo a mesma coisa. Ele precisa de leite, né? Ela precisa de 3, ele precisa de 2. Vamos tentar arranjar o leite por aí. E aí, como é que eu faço pra poder conseguir, ó? Às vezes eu vou aqui, ó. Vou aqui, né? No mapa. Essa, essa... Não, assim, um tigelo, né? E aí eles dropam uns itens aleatórios. Ó, tem bastante aqui de batata, né? Então vamos juntar aqui, ó. Consegui 2, né? Por que eu consegui 2 e não um item lexio? Porque é 5, tá, gente? Lembrando mais uma vez. Juntando 5 exatamente iguais, você ganha o dobro do que ela iria upar, né? Mais uma vez um exemplo. Temos leite aqui, leite vazio. A primeira, ó. Já vamos deixar claro aqui, ó. A primeira de leite vazia. Certo? Se eu juntar 3, ela vai me dar uma garrafa de leite cheia. Mas se eu juntar 5 de uma única vez, ela vai me dar duas garrafas de leite. Então é um bônus, né? Então vale a pena, já a dica aqui pra vocês, vale a pena vocês juntarem sempre blocos de 5 pra você ganhar o dobro do item que vai prosseguir, né? E aí é uma dica bem bacana pra vocês não demorarem tanto no farm de upar, né? Porque demora o jogo aqui. Ele tem uma progressãozinha lenta. Eu tô aqui jogando algumas horas, tá? E aí vamos lá. Vamos continuar aqui fazendo o upgrade, né? Temos bastante diferentes itens, tá? E aí tem esses aqui, ó. A gente pode coletar também. Ó. Prêmios possíveis, né? Ele pode nos dar todos esses itens aqui. A gente vai abrir, ó. Vai espalhar um monte de itens pelo mapa, né? Pra gente continuar progredindo, fazendo umas missões e tudo mais, ó. Você pegou o jeito das coisas. Duvido que você precise de mais de minha orientação. Então vou prestar mais atenção na minha rota agora. Chris e Fred vão ajudá-lo e descobrir quem mais precisa de ajuda, certo? E ei, não há problema em fazer umas pausas de vez. Nerburnton não vai a lugar nenhum, né? Que é o nome da cidade aqui. Tudo bem, então. A seguir, Rose. Lembra ela? Ela era uma professora que éramos... Quando éramos veteranos. Agora ela é a chefe do departamento de inges. Vamos pular aqui o diálogo, tá? Agora eu posso criar um novo item, né? E aí, vocês estão vendo aqui todo o HUD, né? Lá em cima temos as informações de quanta coisa a gente pode construir ao mesmo tempo. Ó, veio leite, olha. Veio leite naquela caixinha. Eu tava aqui distraído. Não vi que veio leite. O jogo pesa 200 MB, tá, gente? 200 MB. Então é levezinho, bem tranquilo, tá? Ele tá rodando super bem no meu celular que já não é tão assim, né? Pra poder... Essas coisinhas. Vamos ver aqui, ó. Os prêmios. Ela vai dar pouco o girassol e esmeraldinhas. E ele vai dar menos ainda. Então vamos fazer a missão com ela aqui, ó. Cozinhar. Daqui a um minuto e meio vai estar pronta aqui a missão. Eu vou ganhar aquelas recompensas ali, né? Que ela vai me dar XP, né? Porque o quê? Eu preciso de um espaço maior, né? Então, quanto mais nível a gente prosseguir, né? Mais tempo, mais nível a gente conseguir, mais espaço vamos ter. E aí vamos conseguir fazer mais formações aqui, né? De três ou mais, tá? Então vamos lá. Vamos fazendo aqui, ó. E aí você movimenta com o teu dedo mesmo, tá? A luz vai ficar acesa, ó. Deu ali, ó. Agora temos que clicar aqui, ó. Pra designar, né? E aí ele vai liberar aquelas construções ali. Tem umas construções que tem que esperar um tempozinho pra poder ficar pronta, né? E aí, ó. Trinta segundos a menos é gratuito. Então vocês podem clicar aqui, ó. E já completar, tá? O jogo, ele tem um sistema de energia. Então toda a ação que você fizer diferente, né? De juntar vai gastar energia, ó. Aqui gasta 22 energias. Ele vai fuxucar aqui. Mexer, né? Esse carinha trabalhando. E aí vai me dropar vários itens, ó. Espalha vários. E aí é uma forma de você farmar também, tá? Então tem esse tipo de farmzinho, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí a gente tem que fazer essas missões que estão aqui na esquerda destacadas, né? Temos bastantes missões. Tem missões diárias também, tá? Tem missões semanais, ó. Hoje no dia 1 vamos coletar aqui essas missões que eu completei. Eu vou ganhar energia. Vamos ganhar uma motinha, né? Que a gente utiliza pra fazer compras no mercado, tá? Já vou mostrar o mercado pra vocês, ó. E aí tem esses outros objetivos que você consegue fazer as missões, ó. Tarefas semanais também, tá? Ah, eu tenho a integria pra verificar. A guia, né? Pra verificar as missões semanais e as diárias, ó. Ganhamos mais coisa. E aí caso você fica assim tô sem leite, tô sem batata, tô sem qualquer outro item que vai liberar mais pra frente, né? Você pode vir aqui e gastar o ouro pra comprar esses itens, né? Pra você não ter que ficar esperando esse tempo inteiro farmando batata. Porque, ó, aqui eu não consigo coletar batata agora porque eu preciso esperar 1 hora e 43 minutos. Então demora pra caramba pra você conseguir cultivar batata de novo, tá? Tem esse tempozinho de espera. O jogo vai exigir bastante tempo pro seu jogando o game, tá? Vamos clicar aqui, ó, em buscar, né? Pra ele coletar os itens lá. Vamos juntar mais ali, ó. Ó, aí eu tenho um objetivo aqui, né? Que eu tenho que criar 22 desse item. Eu já criei 8 pra poder ganhar prêmio ali, que é o XP, né? 125 de XP, a estrelinha, mais 5 de ouro, ó. E aí a gente pode ver aqui também a progressão, ó. Pra você entender caramba, como é que sai... Da onde sai esse item? Aí você pode ver aqui, ó, a... É uma árvore, né? De... Uma árvore de upgrades, né? E aí você consegue ver aqui, ó, da ba... Do... Do pacotezinho, vai pra aí essa maleta azul, vai pra essa caixa de correio, e aí vai até virar a casa grandona lá, master, né? Então, o jogo tem uma progressão bem longa, demorada, certo? Mas o joguinho é bem divertido, tá? Ele é bem relaxante, bem casual, Uau, bem tranquilo, você baixa aí, joga, passa o teu tempo, ele é divertido. Lembrando, ele é gratuito, tá? O link vai estar na descrição, ó, vamos coletar aqui, ó. E aí vamos fazer 5 sempre, né? Leite. Já deu leite suficiente pra fazer o leite ali? Não deu. Ó, e a gente pode coletar a moeda, tá? Não precisa juntar 5, não. Mas como eu tô no início, eu gosto de juntar 5 pra poder ganhar o bônus sempre, né? Ó, 5 batatinhas. Agora temos 5 desse aqui, que é exatamente igual. Agora vamos ganhar 2, ó. Uh! E agora eu posso coletar batatas. Muita batata! Uh! O joguinho tem uma musiquinha bem relaxante, gráficos bem ok, tá? E aí agora, ó, uh! Agora eu consigo coletar aqui, ah, é a missãozinha com a menina lá, ó. Completei. Ó. Missão concluída. Show! Vamos ganhar mais XP. Vamos ganhar mais prêmio, né? A gente precisa de XP, nível prêmio, pra poder concluir, ó. E esses girassóis aqui que eu vou coletar, ó, eles servem pra espantar as nuvens que estão atrapalhando o negócio aqui. Ai, caramba! Às vezes eu concedo que você clicar no item secretário. Aqui vocês estão vendo, né, que eu preciso de nível 7 do meu personagem pra poder desbloquear. Fora que eu vou precisar também desses cataventos aqui, esses negócios, esses ventiladorzinhos, né, eles vão expulsar o vento. Então eu vou precisar de tudo isso, por isso que eu tenho que farmar bastante pra poder continuar prosseguindo. Vamos continuar fazendo aqui, ó. Vamos lá. Ah, não me dropou tantos itens, tá? E aí você faz do jeito que você achar melhor, do jeito que você preferir. Ó, vamos abrir essa maneta aqui, ó. Ela vai me dar muito itens! Nossa, olha, missão completada. Mais de 200 de XP. Uh! Olha o nosso XP aí, meu sublino. Vamos clicar aqui, ó. Novo item! Missão completada de novo. Vambora! Ganhando mais XP. Sabia que nossos professores estão pagando material escolar para as crianças no próprio bolso? É o mínimo que podemos fazer para contribuir. Caramba, é, então. Os caras estão podendo ajudar ali da forma que podem, né? É o mínimo que eles podem fazer. Foi o que ele disse. E aí vamos lá. Não, não quero... Agora não, né? Eu dou um timerzinho para poder classificar os jogos. Eu estou curtindo mesmo, então eu jogo por alguns dias. Se eu gostei, eu vou lá e avalio eles, né? Dou minha opinião clara a respeito do game. Se tem algum bug, algum problema, eu relato para eles. Às vezes eu informo até meu celular para poder... Eles terem uma noção até onde está indo o jogo deles, né? Porque às vezes o meu celular já é antigo, então pode ser só o sistema do meu celular mesmo que não está aguentando mais jogos novos e tudo mais, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se estou conseguindo enxergar alguma coisa. Aqui, ó. Cinco. Lembrando mais uma vez que vocês não precisam juntar cinco, né? Vou juntar três aqui, ó. Só o que eu falei, né? O meu aplicativo de gravação ele dá uma travadinha no meu celular, tá? Ó, juntou. Se eu juntasse cinco, eu teria ganhado dois desse aqui, né? Então, por isso que eu gosto de juntar cinco para sempre ter o bônus e o extra lá. Que vai me poupar tempo. Eu acredito que vai me poupar tempo, né? Eu não tenho certeza ainda qual é a melhor forma e aí vocês... Na casa de vocês com o jogo baixado, vocês estudem um pouquinho mais e veem se vale a pena ou não juntar seis. Para mim aqui, por enquanto, está valendo a pena juntar cinco sempre, né? Que é um bônus extra bem bacana. Ó, agora a moeda de prata, né? Eu posso coletar essas moedas, tá, gente? Eu posso só clicar aqui e coletar. Mas o bacana é o seguinte, ó. A gente vem aqui na ramificação de moedas, né? E aí a gente pode ver... Cadê, cadê, cadê? Ouro. Aqui, ó. Moedas. Cada moedinha de prata lá é o equivalente a três do meu ouro lá na direita em cima, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero juntar pras de ouro pra virar nove. E aí tem outro tipo aqui que eu não liberei ainda e tem outros mais, né? Outro mais quatro que eu não liberei ainda. E aí... Eu posso coletar a qualquer momento, mas se eu evoluir, ela vai me dar muito mais ouro se eu coletar mais pra frente, entendeu? Então, aí você vê aí se você está precisando de ouro urgente, aí você coleta. Se você não está precisando e aí quer juntar pra poder ter muito mais, aí faz o que eu estou fazendo aqui agora, né? E aí aqui, ó. Essas moedinhas aqui, você ganha conforme você vai upando pela primeira vez, né? Você encontra o item pela primeira vez, vai vendo aqui, ó. Carrinho de mão com a embalagem. E aí que você tem uma noção dos itens. Você pode conhecer melhor aí os itens, né? Pra você ter um entendimento de... Ah, se eu juntar cinco desse, vai evoluir pra tal desse. Se eu juntar três vezes, assim, tudo mais, tá? E aí é que você tem uma noçãozinha, né? É um... Não sei se chama glossário, mas enfim. Você tem uma noçãozinha, tá? Ah, é uma coisinha bem bacana que eu esqueci de comentar. O jogo está em português, tá? Mas assim que vocês baixarem, ele vai estar em inglês. Então, vocês vêm aqui na engrenagemzinha quando terminar um tutorialzinho básico, tá? Quando tiver a opção, você vem aqui na engrenagem abaixo da foto do personagem, né? No lado esquerdo da mensagenzinha e ali em idiomas, tá? E aí você escolhe a opção português ou inglês. Na hora que você preferir, tá? Aqui, lembrando, tem o português. Muito bom o jogo. Pensaram na gente aí que poucas pessoas, né? Nem todo mundo sabe o inglês. E é sempre bom ter um português. Bem bacana. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui eu posso assistir vídeo. É bem bacana, né? Eu assisto um vídeo. Eu escolho aqui qual que eu quero desses prêmios, né? Eu assisto um vídeo e ganho ele aqui, né? Só não vou fazer isso aqui agora, tá? Mas aí vai ficar flutuando um balãozinho ali até ele sair do mapa, da minha tela, do meu celular, né? Vamos coletar aqui, ó. Esse aqui é bem bacana. Eu tenho que esperar 30 segundos. 30 minutos, né? Segundos não. Pra poder remover totalmente, né? Vai me dar muitos itens, mas aí eu tenho que esperar 30 minutos. E aí, ó, tem que estar um de dois, né? De personagens lá em cima. Eles ficam ocupados. Eu tenho dois trabalhadores e eles trabalham fazendo essas remoções aqui de itens, né? E aí ele vai ficar ocupado por 30 minutos, então eu tenho que utilizar o outro, ó. Agora vai ficar zero de dois ali, né? Mas o outro vai ficar ocupado por pouco tempo, né? O que eu tô fazendo aqui é rápido. Deu até uma travadinha, ó. Pra me dropar os itens. Show. Bem nice, né? É isso. Basicamente o jogo é esse, né? Vamos fazer uma expansão de ar pra vocês verem, pra terem noção da grandiosidade, ó. O jogo vai ter muita coisa pra você fazer. Você vai se ocupar por bastante tempo, né? Tem esse carrinho aqui também, ó. Que ele é praticamente aquelas bolsas, tá? Ele vai dropar uns itenzinhos, ó. Dropa os itens, ganha um XP bem maneiro. Vamos gastar nossa energia toda aqui nele, vai. Ó, e agora eu posso fazer aqui também, né? E aí quanto mais área você tiver, né? Mais itens vão ser dropados pro chão. Vamos fazer... Ah! Aqui, ó, que legal. Calma aí. Não, não consigo ainda. Tá, 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 tá. Vamos gastar mais energia aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. Bota todo mundo pertinho, né? Quando juntar cinco, ó. Uou! Agora a gente ganhou as embalagens pra poder fazer... Retirar o item. É muito bom isso aqui. E esses aqui, legal que esses daqui se mexem, né? Os que estão com um chãozinho amarelo, eles não saem do lugar, tá? Então vocês podem gastar... Remover à vontade. Mas esses outros dois aqui, ó, eles se movem... Por quê? Vamos clicar lá de novo, ó. Eles têm upgrades, né? Então... Os upgradezinhos vão nos dar mais itens conforme você vai upando também, tá? O jogo é esse, tá? Se vocês gostaram, se tiverem alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bem nicezinho. Joguinho divertido. Gratuito. Gratuito. Link vai estar na descrição se vocês ficarem interessados em baixar. Certo? E... Gente, galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos pra não perder os novos vídeos e também não se esqueçam de deixar um like neste vídeo que é muito importante pra mim. Com o like de vocês, eu sei que vocês estão curtindo o meu conteúdo e que querem mais aqui desses tipos de jogos, né? Novidades de games, celulares, novidades de jogos novos que vão ser lançados pra consoles e tudo mais. Sempre que eu tô trazendo aqui no canal, né? Gameplayzinha bem nice, tá? E... É isso. Eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço a todos. Valeu. Fui. Fui. Tchau.